Oi galerinha do YouTube, vamos começar a instalar o Sony Vegas Move Studio HD Platinum 10.0.179 Você clica para instalar o Microsoft.net Framework 3.0 Service Pack 1 Não, tem não, vai começar a instalar E vamos começar Preparando para instalar Vegas Move Studio HD Platinum 10.0 Está tudo aí mesmo Validando a instalação Aí está esperando Copiando novos arquivos Versão 10.0 Build em 179 Copiando novos arquivos de novo Novos arquivos de novo Não, não vai começar a instalar Registrando módulos Vamos começar Está recebendo Para instalação Deixa eu ver se galera Pronto Prontinho Está nesse momento Nessa tela E vamos participar Está esperando a instalação Esperando o instalador Essa daqui Pronto Achei Você clicar nesse vídeo Terminou Terminou de salvar E vamos dar essa daqui Clica no Enviar vídeo E vamos essa Agora vamos Crackear O queijo Você clica aqui E vamos entrar Para a do Soniproducts Multicade Versos 1 Versão 1.8 Executar como administrador Containui Containui Música Música Chata Música Chata Mesmo Então vamos Estruir Crackear Aqui Música Chata Vamos clicar O page Aqui Não Não Essa daqui Não Escolher Essa daqui Ó Esse daqui Ó Achei E vai Dar pronto Por causa Que dessa Arquive de programas Cadê Ó O Sony Aqui Ó Com licença Ó Achei Vegas Mobile Studio HD Platinum 10.0 E vamos Vamos E vamos Esperar O page Do Vegas Mobile Studio HD Platinum 10.0 Tá Tá Galera Só Tô Mostrando Aqui Novo Incrito Aqui Depois Chega Mil Inscritos Para Receber Esperando Para o page Vegas Move Studio HD Platinum 10.0 Build de 179 tá pessoal tá esperando para o peixe pronto agora vamos entrar vegas móvel studio HD Platinum 10.0 um RK você clica nele clica copiar o botão neste para executar como administrador deseja application registration bota colar ele tá certo bota avançar bota eu vou botar nesse doce aqui ó Carlos Vigilio aí bota aqui ó Carlos Vigilio 0202 E aí bota aqui arroba gmail.com bota asavel não obrigado vamos entrar para ver só registrar vega registrar vegas novo studio HD Platinum bota avançar agora é para ver ativar ativação autenticação do código e pronto e terminou e vamos esperar né pronto para pronto para o craquear o vegas móveis studio HD Platinum 10.0 bud 779 e agora vamos esperar e não tem esse daqui e não será que eu espera para para entrar o vegas troço vegas ah não espera para para entrar o vegas troço vegas ah não desculpa desculpa vegas móveis studio HD Platinum 10.0 e vamos e vamos e efectuar e efectuar e isso daqui né espera para desejar e pronto bota aqui não bota aqui não não tenho coisas que tem só múltiplo e Múltiplo de Musk Solce Alpha Obrigado e Tchau